Oi gente, hoje eu vim trazer aqui pro canal mais um vídeo, então roda a vinheta Então gente, hoje mais um vlog Teve vlog no canal do primeiro dia de festividade da minha igreja, aniversário de 42 anos da Bip Farol Eu gravei um vlog na quinta-feira, que foi o dia oficial do aniversário da igreja, dia 7 de setembro Dia 8 teve uma festa lá com caldos e comidas, tipo comidas de festa na roça Mas eu não fui nesse dia E ontem também teve culto, mas eu também não consegui ir porque eu estava em outro lugar E hoje é domingo, dia 10, tem culto, praticamente o último culto da festividade desses 4 dias de festa E eu vou gravar pra vocês o vlog novamente Estou aqui, arrumada, fiz meu cabelo, fiz minhas unhas E estou esperando que meu pai terminasse de se arrumar ali pra poder ir pra igreja Aí chegando lá, eu gravo com as meninas e o culto Cheguei na igreja Cheguei na igreja As coisas que eu fiz Ah, é o olho logo Peguei teu goi Peguei teu goi Jô Peguei teu goi Ai, eu sou muito, sabe? A gente se não me viu O que é isso? O que é isso? Isso você gostava, você é fã. Júlia, não vai rir, Júlia. Não vai rir, Júlia. E hoje estamos aqui, mas a gente pode dar ao senhor, diga assim nessa fã, é por causa dele. Olha o tremão de gai nesse fã. É por causa dele. É por causa dela. Olha, é por causa dele. É assim. Isso você não gosta, mas se assim me deixa afago. Ele não quer me ver troçado. É difícil, só se ativo, mas ele tá lá, no lado. Me enviando qualquer recurso. Me aliviando e me deixando mais seguros. Toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer a vontade. Por mim eu não teria desistido, mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desistir Foi por causa dele que eu me passei e desistei Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desistir Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desistir Com a vontade de celebrar, celebrar, Senhor Eu me revo a ti, com o meu cheiro Eu pego em tudo a ti Com a vontade de celebrar, celebrar, Senhor Eu sou amado, mas não nos amados Com perplexos, mas não nos esperamos Estamos em pé Desferidos, mas não abandonados Acatidos, mas não nos esperamos Estamos em pé Nós adivinamos o universo Desferidos, mas não nos esperamos Desferidos, mas não nos esperamos A chance de celebrar, som da igreja Que vem as mulheres, estamos em pé Desferidos, mas não nos amados A batida, mas não nos esperamos Estamos em pé Não nos amados Eu te vejo Fico no amor de Deus Nação santa, som da igreja Vivermos juntos Vivermos juntos Estão nos em pé A percepção Parou a igreja O coliseiro Parou a igreja Os alemães Pararam a igreja do Senhor Vivermos juntos Vivermos juntos Vivermos juntos Pararam a igreja do Senhor Vivermos juntos Vivermos juntos O que faz que você, vamos usar o salvo de paz E a vida, a vida, a gente chegou A vida, a luz, pelo que vemos E o que nos movem é a vida Somente, essa é a forma que a gente Vivemos com o céu, somos unidos Seguindo! Amém. Mas adorado meu irmão, não é desejado aqui Mas nada se compara com a minha vida divina Eu não sou verdade, na casa ou na parede Seja em mim gostar, se não me engano Eu não sou verdade, na casa ou na parede Seja em mim gostar, se não me engano Jesus, o Messia, o Messia, o Messia Seja em mim gostar Jesus, o Messia, o Messia, o Messia Seja em mim gostar Jesus, o Messia, o Messia, o Messia Seja em mim gostar, se não me engano Mas adorado meu irmão, não é desejado aqui Mas nada se compara com a minha vida divina Eu não sou verdade, na casa ou na parede Seja em mim gostar, se não me engano 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 Amém. 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 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 17, que tem o título, os filisteus estão no princípio, diz assim, Ouvindo de hoje, os filisteus e os filisteus estavam protegados em ispa, sumiram os maiores filisteus contra Israel, o que ouviu os filisteus de Israel, temeram por causa dos filisteus. E aí disseram os filisteus de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos, da mão do seu destino. Então, tomou Samuel como peito de mano, e sacrificou o peito, e colocá-lo ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor de Israel, e o Senhor que viveu com os filisteus. E sucedeu o cristão de Samuel, sacrificando o local, os filisteus chegaram a perder-lhe por Israel, e trouxeram o Senhor a quem eles tinham um grande procurado sobre os filisteus, e os aferrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de ispa, e perceberam os filisteus despedidos até abaixo de pé de cá. Então, tomou Samuel a pedra, a coisa entre bispa e cem, e chamou seu homem, e chamou seu homem, é benéter, e disse, Até aqui, nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos tempos de Israel, porquanto foi amando o Senhor contra os filisteus, todos os dias de Samuel. E as cidades dos filisteus foram abatidos, e as cidades dos filisteus foram restituídas a Israel, desde quebrou até Gade, e até os seus servos de Israel, a relator da mão dos filisteus, e houve um bares entre Israel e eles a morreros. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E eles, ano e ano, e rodeava a Betel, e a Jugal, e a Ispa, e julgava a Israel entre todos aqueles lugares. Porém, voltava a amar, porque estava ali em sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao cedro. Glória a Jesus. Eu quero ver essa noite, com rápidas palavras, trazer a mensagem de Deus no mundo do coração, mas eu gostaria de falar do poder transformador do nome de Jesus. O poder transformador do Evangelho do Espírito Cristo Jesus. E quando a gente encontra uma igreja, completando 42 anos de vidação, apesar de não conhecer a história, conhece a história de alguns igrejos batistas. A igreja da igreja batista parte da igreja batista, que também tem uns 42 anos. E a história da igreja batista, que nasceu debaixo da Casa da Pó, lá na casa do João Camargo, e a igreja está conhecida a história brasileira, como conheço um pouco de histórias das Assembleias de Deus, um pouco de outras igrejas, mas a história de igreja batista, desde a igreja batista, desde a igreja batista, desde a primeira educação de João Camargo, então não foi Deus. Mas quando, o mundo todo se conhece, não é fácil. É isso que diz. E na hora que Deus o desafio ainda é igual, porque muitas vezes existe a igreja de dar um currão para você conseguir, mas existe a igreja de puxar uma barata para você ir proceder. Eu acredito que a história dessa igreja não é diferente. Mas quando chega a 40 anos da nação, e a igreja diretiva direcionada por Deus, até a fim, o Senhor não cegou, é porque nós temos coisa de igreja de que a mão do Senhor está passando todos os dias sobre a igreja de igreja. E todos esses pontos, nós falamos que o pessoal tem que falar com a igreja. que o pessoal tem que falar com a igreja de igreja. como é que o pessoal tem que falar com a igreja. Como é que o pessoal tem que falar com a igreja? Que o pessoal tem que falar com a igreja. Como é que o pessoal tem que falar com a igreja? Na alegria desse dia, nós estamos a gostar. Nosso desejo, com desejo, sejam só os nossos amores, nos amores, nos amores, que o pessoal tem que falar com a igreja, nos amores, 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 Eu quero te dar Eu quero te dar